Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto Destruir o Vestibular da ESA 2021, prova de matemática, questão 7, e essa daí diz o seguinte. O lucro de uma empresa é dado pela lei L de x, a função L de x menos x2 mais 8x menos 7, em que 7 é a quantidade vendida em milhares, tem que multiplicar por mil, por isso que está todo mundo aqui nas opções por mil, e L é o lucro em reais. Qual o valor do lucro máximo em reais? Bem, estratégia para matar essa questão, isso aí é um máximo de função quadrática, você poderia ir direto lá, menos delta sobre 4A, o que der deu. Mas imagina, tu esquece uma fórmula dessas aí, e como é que você se vira? Minha proposta é a seguinte, vê a média aritmética entre as duas raízes, né? Olha só, se você fizer uma função assim, a tua parábola, ela vai ter a concavidade para baixo, porque o valor de a é negativo, menos alguma coisa aqui, por acaso menos 1, então você localiza as raízes, uma raiz vai estar aqui, outra raiz vai estar aqui. Vê a média entre as raízes, né? Então, a soma das raízes dividido por 2, já pode dizer até que é 4, né? Mas vamos com calma, tá? E por simetria, você acha esse ponto aqui e o teu valor F desse X aqui, legal? Na verdade, o L desse X ali, beleza? Então, vamos lá. Primeiro, as raízes, tá? Eu vou ter que a soma das raízes vai ser igual a 8, né? Porque aqui é mais, mas como aqui é menos, volta ao sinal normal, né? Que é menos a soma, tá? Mas aqui, levando em consideração que aqui fosse positivo, legal? E o produto, pela mesma lógica, troca o sinal lá, o produto é 7. Dois números cuja soma seja 8 e o produto 7, que tal 1 e 7? Então, eu achei as raízes, ó. Até tinha me antecipado. O valor de X é 1, o valor de X aqui é 7. A média aritmética vai ser o quanto? Vai ser 1 mais 7, dividido por 2, 8 dividido por 2 é 4. Então, o que eu vou precisar fazer pra achar a função, eu vou ter que achar o L de 4, legal? Tá aqui, ó. E quando eu aplicar o 4 aqui, que a letra ficou feiona, eu vou achar o valor máximo da função que tá aqui, ó. Enxergamos? Então, vamos lá. Menos 4 ao quadrado, mais 8 vezes 4, menos 7, isso aí vai dar menos 16, mais 32, menos 7. Então, 32 menos 23, nossa, eu tirei o dia pra fazer a letra feia aqui, deixa eu melhorar isso. 32 menos 23 dá 9, só que como eu falei anteriormente, 9 mil, na verdade. Vai lá, marca a letra A de anarquia, e não se fala mais nisso. bem, aqui a gente tem aula todo santo dia, deixa o like aí, compartilha com os amigos se gosta do trabalho, com os inimigos, se não gosta tanto assim, mas principalmente, dá uma olhada lá no Drive, na descrição do canal, que tem um montão de recursos pra te ajudar, e no mais, aquele enorme abraço. e no mais.